Música Celebramos hoje uma data simbólica, um marco que representa tanto para a nossa pátria. Somos um país soberano, de um povo que se orgulha, somos mais de 200 milhões de brasileiros livres que escrevem diariamente esta vibrante história que vivemos. Nesta data, a data da nossa independência, renova-se em cada um de nós o compromisso de seguirmos construindo um país melhor. Compromisso este que se torna ainda mais importante diante da luta contra o coronavírus.